Meu deus, todos querem pegar aqui. Todos querem, até a pitoca. Até a pitoca. Até a pitoca é a primeira que sempre abre. Puxa aí! Filmou? Eles vão no mijo mesmo. Sim, eles vão. Não tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estão tudo ali com a pitoca. Filmou? Quero tirar. Estou filmando. Mexe. Vai longe com o pano, vamos ver. Espera. Deixa eu botar o pano aí. Ai! Tu viu? Agora eu vou de volta, quer ver? Tá bem? Eu vou de volta. Ai! Como é que eu tô me morto? Mas é só ele que eu não tenho memória. Aqui, a bumbel, tudo aqui. Ai! Meu Deus! Eu vou ter que cincere... Não, Pitaca! Ai! Ah! Tá agora eu vou pra lá? Deixa eu ir pra lá, né? Vocês... Vem? Vou escurrer da bumbel. Arrasse, hein? o meu corpo não me mostra aqui do pé eu sempre vou pegar ele ele me mostra aqui ela quer ir lá contigo aqui 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 ele escura um alto fica de pé não, vamos aqui 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 ah ah vem 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 vai te matar eu eu Agora vem pra baixo, vem. Todo mundo vem. Tá firmando eles. O sul tá junto.